Bric, já pusei baby, já pusei if you break Já pusei baby, já pusei baby, já pusei baby Bric, já pusei baby, já pusei if you break Jão Woo Sai baby, jão Woo Sai Baby Jão Woo Sai Baby, jão Woo Sai Baby quando canta de mim Fits 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.